Imática de nível Oi Thiago, excelente Bolão, bolão Ele vai dar falta Excelente, Eric. É isso, os volantes tem que construir também, cara. O que é isso aí? O que é isso? Não gostei dessa substituição, não, hein? Sendo bem sincero. Não sei se o Cita sentiu alguma coisa, mas... Vai recuar o Christian e vai botar o Pedro. Vamos ver. Vamos ver. Acerta essa bola parada, pelo amor de Deus, Atlético. Bom, Marcinho... Porra! Vamos, caralho! Porra! Vamos! 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 Boa, Marcinho, boa! Boa, moleque! Golaço! Vamos! Vamos! Por você, Cicupira, vamos! Não vai cair! Não vai cair! Vamos! Vamos! Porra! Porra! Golaço, Marcinho! Golaço! Não vai cair! O Clube Atlético Paranaense não vai cair! Vamos! Golaço! Porra! Por você, Cicupira! Por você! Onde você estiver, esteja olhando por nós! Segurança defensiva agora! Baita, Marcinho! Baita, baita, baita! Segurança defensiva agora! Vamos lá, Atlético! Porra! Que gol importante! Meu Deus do céu! Que gol importante! Vamos, Atlético! Vamos, Atlético! Vamos, Atlético! Vem, Mingote! Vem, Mingote! Levanta a cabeça, Mingote! Tocou cedo demais! Bolão! É! Porra! Vamos, Pedrão! Vamos, Pedrão! Porra! Nicão, eu te amo! Vamos! Por si, Cicupira! Por si, Cicupira! Vamos! Faz ser de mim esse cálice! Porra! Vamos, Pedrão! Vamos, Pedrão! Obrigado.